Roldão super atacado, todo dia você faz economia, todo dia você tem ofertas, por exemplo, toda terça-feira existe a Terça Verde. O que acontece aqui, Daniel? É um feirão maravilhoso, com preços imbatíveis, produtos de altíssima qualidade, vale a pena você conferir. Frutas, legumes, verduras, toda terça direto do produtor fresquinho. Agora, todos os dias você encontra essa variedade aqui em exposição, né? Com certeza, e também com os melhores preços da região. E aí, por exemplo, na quarta-feira existe a Quarta da Limpeza, são produtos de limpeza, higiene e também com preços para arrebentar. Promoção de arrebentar. Vamos passear, aqui você, o nosso amigo que tem comércio, nosso amigo que tem lanchonete, pizzaria, o pessoal que quer abastecer a loja, no lugar só encontra tudo, não encontra? Com certeza, e pastelaria também, restaurante, tudo que você imaginar, nós temos aqui para lhe servir bem. Temos uma oferta imbatível aqui, ó. Começando. Linguiça Toscana Seara, quilo 205. Perfeito, uma oferta especial na Linguiça Toscana Seara. Vamos para mais um modelo e mais uma oferta na sessão de frios. Presunto cozido, seara, com e sem capa de gordura, apenas R$ 3,65, preço por quilo. Roldão super atacado, para chegar é muito fácil, esquina com a Avenida Inajá de Souza, na Ponte da Freguesia, Avenida Nossa Senhora do Ó. Mais uma oferta. Apresentado Chapecó, quilo 2,75. Você da lanchonete, do restaurante, vale a pena conferir. E o Televendas, a Roldão tem um serviço que vai até você através do Televendas, né? Telefone 3922 4033. Estamos esperando a tua ligação. Olha o tamanho dessa loja. Essas ofertas válidas para serem retiradas aqui na loja. Então não perca essa promoção. Você que tem um comércio, sabe que tem que fazer economia, né? Com certeza. Para encerrar, bolo. Mistura para bolo, dona Benta. Caixa com 12 unidades de 450 gramas, apenas R$ 0,95. Caixa rápido, serviço nota 10. Tudo isso você encontra no Roldão Super Atacado. De segunda a sábado até as 21, domingo até as 16. Avenida Nossa Senhora do A1568, esquina com a Avenida Inajá de Souza, Ponte da Freguesia. O telefone... 3935 1010. Roldão Super Atacado.